Oi, Quarto Ano, bom dia. Hoje vamos fazer as atividades das páginas 44 e 45 da apostila. Nós vamos modificar alguns comandos, tá? Porque não estamos em sala de aula. Então, vocês farão uma pesquisa com pessoas que estão próximas a vocês, né? Pode ser aí até 10 pessoas, fica um número legal. Se não houver essa possibilidade, vocês perguntarem apenas, fazerem uma pergunta para essas pessoas, vocês vão criar personagens para que a gente monte esse gráfico. Nós vamos montar um gráfico, tá? Então, você pode inventar pessoas, né? Nós vamos trabalhar dessa forma devido ao momento que estamos vivendo. Então, aqui nós temos três itens, tá? Vocês vão observar que na página seguinte tem um espaço para que a gente faça um gráfico. Então, aqui nós temos três itens de alimentação. Arroz, feijão, verduras e sucos. Então, a primeira coisa que vocês farão é perguntar às pessoas, né? Se elas consomem esses três tipos de alimentos mais de cinco vezes por semana. Ou vocês, conforme os gráficos que a gente já estudou, né? Ou vocês podem também fazer adaptações, tá? De acordo com a ideia que cada um tiver. Vocês podem fazer uma pesquisa perguntando se essas pessoas consomem esses alimentos mais de duas vezes na semana, tá? Aí fica a critério de vocês. E aí, vocês colocaram a quantidade aqui nesse quadrinho, tá? Por exemplo, vamos imaginar que vocês conseguiram fazer essa pergunta a dez pessoas. E aí, três pessoas disseram comer, consumir arroz e feijão mais de cinco vezes por semana. Então, vocês colocarão a quantidade aqui de três pessoas, ok? E cinco disseram consumir verduras mais de cinco vezes por semana. Vocês colocarão a quantidade aqui. E aí, vocês também podem perceber que, de repente, esse grupo de pessoas pode consumir mais de um tipo de alimento. Por exemplo, as dez pessoas podem consumir sucos mais de cinco vezes por semana. Então, vocês podem colocar elas aqui. Vocês também têm a opção de separar esse grupo entre masculino e feminino, né? Meninos e meninas, homens e mulheres. E aí, vocês podem fazer a separação aqui no próprio quadrinho, né? Colocando, podem fazer uma flechinha, escrever meninas e coloquem a quantidade de meninas, né? Faz uma separação aqui ao meio. Dez meninas consomem arroz e feijão mais de cinco vezes por semana. Então, vocês coloquem a quantidade aqui, uma flechinha e escrevam meninas. Enquanto só cinco meninos consomem arroz e feijão mais de cinco vezes por semana. Então, vocês podem colocar a quantidade de meninos aqui ao lado e aí fazer uma flechinha e escrever meninos, ok? Então, fica a critério de vocês. Aqui, vocês vão observar que cada alimento tem uma cor, né? Os sucos representados pelo laranja, as verduras pelo verde e o arroz e feijão pela cor azul. Depois, então, que vocês conseguirem esses dados, né? De quantidade de pessoas, né? Quantas pessoas consomem os alimentos aí mais de cinco vezes por semana. Como eu disse, vocês também têm a opção de fazer mais de três vezes por semana, né? Uma outra quantidade que vocês preferirem. Vocês vão começar a fazer o gráfico. Primeira coisa, vocês precisam dar um título a esse gráfico. Então, quem for usar essa informação que eu dei aqui, vocês podem utilizar um título referente a isso, né? Como, por exemplo, consumo de alimentos mais de cinco vezes por semana. E se você entrevistou, por exemplo, pessoas só da sua família, você pode usar essa informação também no título, tá? Quem não conseguir, lembrando que quem não conseguir entrevistar muitas pessoas, pode gerar dados hipotéticos criados por vocês mesmos, tá bom? Então, vocês precisam criar o título, né? Escrevê-lo aqui no espaço adequado. Depois, vocês indicarão no eixo vertical do gráfico uma numeração em sequência, né? Em ordem, indicando a quantidade. Aqui está de alunos, né? Mas nós não vamos fazer de alunos. A quantidade de pessoas. Então, vocês vão começar daqui, ó. Começando desse primeiro tracinho aqui com o número zero. Como nós vamos fazer com poucas pessoas, vocês podem numerar de zero a dez, ok? E aí, aqui nós temos espaços para colagem também. Vocês observarão que no material de apoio existem os quadrinhos exatos, de acordo com as cores, né? Para que vocês colem aí nesses espaços, né? São os espaços para os alimentos serem representados. Nesse espaço aqui ao lado, ó, espaço para colagem, né? Esse pedaço mais comprido, nós temos aqui também mais uma imagem para que vocês colem, que se refere ao número de alunos, que vocês representarão com, no caso, os números. Ali não serão alunos, né? Serão pessoas, mas vocês podem colar essa informação aqui sem problema nenhum. E aí, vocês têm essas colunas, né? Separadas também por cores. A coluna laranja, então, de acordo com as cores que nós vimos aqui, isso se refere ao suco, aos sucos, a verde, as verduras, e a azul, ao arroz e feijão. Então, por exemplo, nós temos aqui uma coluna bem grande e ela é mais grossa. Quem decidir separar as pessoas em homens e mulheres, pode também separar essa coluna ao meio, fazendo uma linha, recortando ela para que dê um espaço na hora de colar no gráfico, tá bom? Então, vocês vão colar aqui, por exemplo, no primeiro item. E vamos imaginar que vocês colaram, então, as verduras em verde. E aí, vocês colarão a coluna ali, né? Representando a quantidade de pessoas. Se apenas cinco pessoas consomem verduras mais de cinco vezes por semana, vocês colarão apenas cinco quadrinhos, né? Quadradinhos desses daqui, ok? Quem decidir, então, separar em meninos e meninas, homens e mulheres, faça a separação também dessa coluna no meio. E aí, vocês podem escrever aqui mesmo, ó. Meninas, meninos, ou pode colocar por cima, né? Escrito meninas, meninos, ok? E aí, vocês vão fazer essa separação com cada um. Vamos imaginar aqui, então, que no caso da cor azul, que é o arroz e feijão, dez pessoas consomem arroz e feijão mais de cinco vezes por semana. Então, vocês colarão dez quadrinhos. Vamos imaginar tijolinhos, né? Dez tijolinhos aqui, né? Porque indicando a quantidade de pessoas que afirmaram consumir esse tipo de alimento mais de cinco vezes por semana. E aí, né, mais uma vez, se vocês fizeram a separação entre homens e mulheres, fizerem, né, a separação entre homens e mulheres, vocês podem dividir essa coluna ao meio, tá ok? E escrever, fazendo a separação. Cinco homens, cinco homens comem arroz e feijão mais de cinco vezes por semana e quatro mulheres consomem arroz e feijão mais de cinco vezes por semana. Então, fica a critério de vocês, tá? É bem fácil, hein, tranquila, só prestar atenção ao comando, tá? Aqui, na própria página de orientação, vocês conseguem entender perfeitamente, lembrando que nós não vamos fazer como se estivéssemos em sala de aula, tá? E aí, vocês vão depois marcar esse quadro de autoavaliação, pergunta aqui primeiro se foi inserido um título, né? Todo mundo fará o título. Depois pergunta se foi inserida a numeração em sequência, indicando a quantidade de alunos, no caso de pessoas, no eixo vertical de cada gráfico. Então, são aqueles números que vão ficar ali, aqui, né, do lado. E também, se foram usadas as cores adequadamente, corretamente. Então, só lembrar de fazer a cor associando aí ao alimento. Azul para o feijão, verde para verduras e sucos, são representados pela cor laranja, tá bom? Lembrando, gente, aqui, mais uma vez para vocês, que se vocês conseguirem fazer essa pergunta para 10 pessoas da família, amigos, pessoas que estejam próximas a vocês, ok, se isso não for possível, não deixem de fazer atividade por conta disso. Vocês podem criar pessoas hipotéticas, tá? Para que vocês representem, então, o gráfico corretamente, ok? Qualquer dúvida, podem me chamar, estou à disposição para ajudá-los. Beijão, a gente se vê na próxima aula.